Estamos aqui na Policlínica, no município de Pacajus, onde esse fato aconteceu hoje, nesta quinta-feira, aqui por volta de meio-dia, onde o teto aqui da Policlínica, olha, vocês podem observar que a estrutura veio a cair, a estrutura aqui da frente, onde geralmente ficam as pessoas na recepção, esperando o atendimento aqui na Policlínica, doutora Márcia Moreira de Menezes. E a gente conversou agora há pouco com a diretora da Policlínica, a Kelly, que explicou um pouquinho dessa situação, como ocorreu, você vai acompanhar agora essa entrevista com a Kelly, porque essa estrutura, ela foi avisada que estava correndo risco, e logo após ser avisada, a Kelly já fez a retirada das pessoas aqui para não realmente correr o risco de estar ocasionando algum acidente com os pacientes que estavam aqui na Policlínica, no município de Pacajus. Hoje pela manhã, a equipe de manutenção, né, me comunicou que a gente estaria correndo esse risco, então de imediato eu isolei a área, quando eu isolei a área, logo depois da gente ter isolado a área, aí o teto realmente veio a ceder. Mas graças a Deus não teve nenhum ferido, né, os nossos atendimentos continuam acontecendo, então assim, hoje também a gente acionou a empresa, já vai ser retirado, né, toda essa parte, né, que foi, que aconteceu aqui com a estrutura, e os nossos atendimentos vão continuar normalmente. Então os atendimentos normalmente, vai ser retirado, por enquanto vai ficar aqui sem essa parte da frente. Isso, aí como é que acontece, né, os nossos pacientes, como vocês podem ver, eles estão aqui entrando pela lateral da Policlínica, mas os atendimentos vão continuar.